Vai deixando o like aqui, baby Like onda brilhosidade Vídeo de querência no canal Vai deixando o like da brilhosidade, baby Eu prometi e hoje eu trago resenha do novo Keraziz Hair Clinic Advanced Keratin Bomb Purify Porque você vale so much, é um nome muito difícil Eu tenho que fazer todo um curso de inglês, não é mesmo? Pra trabalhar a pronunciation aqui pra tuis E é o seguinte, gente Linha que possui 10 vezes mais queratina Um complexo de tripla proteína E ainda reconstrói as pontes danificadas Mas traz tratamento pra um couro cabeludo oleoso Pra um couro cabeludo sensível Gente, é muita coisa Será que entrega? Por se tratar de Keraziz, a gente já sabe que sim Mas bora pra essa resenha completinha Então vem comigo que hoje a resenha É com o lançamento Keratin Bomb Purify Já vai deixando aquele likeão da brilhosidade Olá! Pessoas brilhosas, Andy e Malemolene Sejam muito bem-vindos de volta Welcome back To meu, o seu, o nosso Tchê-Tchê E se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece Muito prazer Meu nome é Karol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Também sou terapeuta capilar Estou na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos Pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo cabelístico Lembrando que aqui no meu canal Você encontra conteúdos de produtos acessíveis De mercado e farmácia Baratinhos Até produtos profissionais Então se inscreva, comente, compartilha Interage, engaja aqui no canal Porque o 1 milhão tá chegando A nossa festa vai ser linda, maravilhosa Então eu conto com vocês Bora lá, gente Eu trouxe o exemplo pra vocês da linha Silk Moisture Que é lançamento aí E na verdade, gente A Silk Moisture Ela meio que é uma reformulação Da antiga linha de hidratação Da Kerazis Mas ela realmente está muito potencializada Ela tá maravilhosa Ela tá divina Eu fiz a resenha pra vocês E aí faltou pro Fahim Caralho E se você quiser que eu traga a resenha Das outras duas que foram lançadas Que eu acho que é a Ripert e a Volume Não esquece de ir lá no Instagram Da Kerazis Brasil E pedir pra eles me enviarem Que daí eu faço a resenha pra vocês Tá certo? Então a linha Keratin Bond Ela vem com uma proposta de reconstrução de pontes danificadas Reparação de danos para os cabelos Dez vezes mais queratina Proteínas Na verdade, ela tem um sistema de tripla proteína em sua formulação Mas essa aqui Ela é a de Purifying O que é Purifying, cara? Explica pro povo Purificação Detox Limpeza Acúmulo Remoção de resíduos Pra todos os tipos de cabelos Mas ela fala aqui que ela é voltada para um couro cabeludo sensível E também pro couro cabeludo oleoso Olha só que interessante E ela fala que ela proporciona limpeza profunda Enquanto cuida da saúde do couro cabeludo Além de combater agentes nocivos como minerais e metais Ela também remove, né? Esse excesso de produtos Esse acúmulo Se o seu cabelo ele não responde aos tratamentos Você usa de tudo Nossa cara, eu uso bons produtos Marcas conceituadas, profissionais Meu cabelo não responde a tratamentos Pode ser que o seu cabelo esteja sofrendo com esse acúmulo E precise de uma limpeza com shampoo detox Shampoo de limpeza profunda Tem pessoas que tem medo de utilizar esse tipo de shampoo Mas não precisa ter medo, tá? Inclusive eu tenho duas indicações pra fazer pra vocês Um de um vídeo onde eu falo desse acúmulo Como ele é causado e o que você deve fazer E outro vídeo de top 10 shampoos detox Que tem do baratinho até o profissional Que você precisa conhecer, tá? Então, o top 11, não é mesmo? Um produto que funciona pra esse tipo de caso É o shampoo da linha Purify E começando a falar da fragrância É uma fragrância que lembra O da linha Silk Moisture Mas ela tem um quesinho mais Averdeado, esverdeado É porque a embalagem é verde, né? Um pouquinho mais assim Uma fragrância que tem um verde É uma fragrância gostosa Que na hora que você tá aplicando os produtos ali no chuveiro Tomando o seu banho premium, chique e poderosa Você sente essa fragrância Ela acaba se transformando Tem explosão, né? De notas ali É uma fragrância muito aconchegante, suave e gostosa Mas que fixa demais nos cabelos Por conta do pH das linhas de queraziz Que já são acidificantes O shampoo, ele é um shampoo transparente agora Esse limpa O da linha Moisture Eu senti que ele limpa bem Ele não é aquele shampoo extremamente hidratante Como a gente já conhece do queraziz própolis Mas esse aqui, ele é limpante, tá? Esse aqui pra remoção de acúmulo Pra você que utiliza muito finalizador Gelatina, creme de pentear Spray Enfim, gente Protetor térmico E você faz natação E você faz exercício físico E borrifa produto E passa óleo E reaplica o óleo durante o dia E bota perfume capilar E não sei o quê Esse acúmulo de produtos Ele precisa ser removido E esse shampoo aqui Ele é excelente, tá? Ele remove mesmo Ele vai remover tudo O que é muito interessante Porque a gente precisa dessa limpeza, né? A gente precisa da limpeza dos fios Pra que o tratamento, ele funcione, né? Com qualidade Tem muitas pessoas que não limpam o cabelo adequadamente Vai usando ali shampoo hidratante Shampoo hidratante É um co-wash É um shampoo com uma limpeza menos abrasiva e tal E por fim, o cabelo tá tão acumulado Que a pessoa compra um tratamento Power Um L'Oreal, um Kerastase, um Joico E não consegue ver resultado Porque o cabelo está acumulado, tá, gente? Então isso acontece demais As pessoas querem tratar demais o cabelo Mas não querem limpar Então a gente precisa fazer uma limpeza profunda E lembrando que couro cabeludo é pele, tá, gente? Pois é A limpeza do couro cabeludo é extremamente importante Pra que você tenha um crescimento saudável Então a gente precisa limpar muito bem o nosso couro cabeludo E esse shampoo, ele faz essa limpeza até demais Ele limpa Esse aqui limpa, viu? Na sua formulação, a gente encontra alguns ingredientes Que são excelentes pra tratamento de couro cabeludo E a gente sabe que a Coreia cuida muito bem da pele Os skincares coreanos aí são hype São super famosos E tratamento de couro cabeludo não podia ser diferente Lendo aqui no site, ele fala que ele possui um complexo Five Green Scalp Complex Que é composto por Cheat Tree, Melaleuca, que é maravilhoso Daqui a pouco eu vou explicar Sica, que é a centela asiática Pepper Mint, que é a menta peperita Camomila e Alecrim Todos esses ingredientes, gente Eles são altamente utilizados Em protocolos de terapia capilar Na tricologia Principalmente Menta peperita Alecrim Melaleuca São, assim, ingredientes maravilhosos Que melhoram a microcirculação do couro cabeludo Diminuem a inflamação Então pra pele, gente Principalmente pele oleosa Pele acneica Se utiliza muito ali Extrato de melaleuca Óleo de melaleuca Então a marca fala que A melaleuca, né Ela tem propriedades antissépticas E antimicrobianas Antissépticas Antimicrobianas Anti-inflamatório também E ela fala aqui que ela combate bactérias e fungos Principalmente ajuda a reduzir a oleosidade do couro cabeludo Esses ingredientes juntos Meio que eles sugam ali a oleosidade Isso é muito legal Sica, a centelha asiática, né Que ajuda a reduzir a vermelhidão do couro cabeludo Melhora também a hidratação do couro cabeludo Menta peperita, né Que é o extrato de hortelã pimenta Melhora a microcirculação Tem também ação antibacteriana Camomila Que tem ação anti-inflamatória Suavizante Calmante Que vai melhorar aí O estado geral do couro cabeludo A gente sabe que todo couro cabeludo Se estimulado Ele vai trazer um crescimento saudável dos fios Então a gente tem que ter muita atenção Com o couro cabeludo Se você cuida da sua pele Se você hidrata a sua pele Se você lava a sua pele, né Todos os dias Se você passa ali um sabonete Por que não cuidar do couro cabeludo? Então a gente vê isso demais As pessoas não querem lavar couro cabeludo A gente tem que ter muita atenção com isso Alecrim Que também estimula o crescimento capilar A gente tem alguns estudos ali Que comprovam que o óleo de alecrim Ele ajuda também no crescimento capilar Isso é bem legal Melhora a microcirculação Tem propriedades também antioxidantes Além disso Todas as formulações dessa linha Contém ácido cítrico Alfa-hidroxiácidos Que ajudam no selamento de cutículas Então traz brilho e sedosidade Para o nosso cabelo Ácido hialurônico hidrolisado Que promove hidratação Para os fios a longo prazo Quanto mais você utiliza aquela linha Mais o cabelo fica encorpado E hidratado sedoso Tripla proteína, né Que temos aqui Proteína de baixo peso molecular Que consegue penetrar Nível de córtex Polipeptídeos Proteína da seda E ainda Keratin Bone Technology Que restaura as ligações celulares Melhora ali O fortalecimento dos fios E age também com efeito anti-quebra O shampoo, gente É um shampoo maravilhoso Que vai limpar, tá Se você tem um couro cabeludo oleoso Ou um couro cabeludo sensível Esse shampoo Ele limpa na medida certa Eu não senti O couro cabeludo extremamente ressecado Depois de usar ele É engraçado Porque a gente sente essa limpeza Mas você não sente esse efeito De um couro cabeludo ressecado Meu Deus Parece que a pele vai rachar Nada disso É bem legal como que ele limpa E como que ele traz Uma hidratação ali no couro cabeludo E nos fios também Mas assim Limpa, tá, gente Limpa mesmo Então couro cabeludo oleoso Fritando coxinha Você vai curtir esse produto aqui Na sua formulação A gente tem sulfactantes fortes Que vão fazer limpeza profunda Óleo de rícino Que traz essa hidratação Lubrificação da fibra Panthenol Queratinas hidrolisadas Enfim Todos esses ingredientes Que eu falei pra vocês Estão presentes nesse shampoo E o que eu sinto com esse shampoo? Limpeza Limpeza Show de bola E ali uma hidratação no couro cabeludo Que o couro cabeludo Fica com aquele sensorial confortável Consegui sentir ali também Uma refrescância no couro cabeludo Creio que seja aí Por conta da Melaleuca Que traz essa ação também Então ajuda também A aliviar a coceira A vermelhidão Então gostei demais do shampoo Vai ser aí um dos meus queridinhos Depois do shampoo A gente entra com a máscara de tratamento Ué, Carol, não é condicionador? Não, não Essa linha não tem condicionador É máscara de tratamento realmente Porque como ela vem nessa embalagem O pessoal acha que é condicionador Mas não é, tá gente? Tá bem escrito aqui A treatment É um tratamento super potente E que assim, gente Tudo que esse shampoo limpou Todo esse detox que ele fez Remoção de resíduos Esse produto aqui trouxe a sedosidade O selamento de cutícula Sabe? É um tratamento maravilhoso Na sua formulação A gente encontra os mesmos ingredientes Proteínas Extrato da folha de Melaleuca Extrato de folha de menta peperita Camomila Alecrim Queratina Que vai trazer reconstrução Para os nossos fios Eu julgo essa linha Uma versão da hidratação Porém com uma limpeza Um pouco mais profunda Agora a máscara, gente De tratamento Ela trouxe muita sedosidade Para o meu cabelo Sinto hidratação E sinto bastante fortalecimento Por conta das proteínas hidrolisadas E por conta da queratina também Essa queratina presente nessa linha Queratin Bond Ela é uma queratina de origem natural Então ela não é de origem vegetal Essa linha ela não é vegana Porém a Queraziz não faz testes em animais Tá certo? Então, gente A textura dessa máscara É uma textura muito emoliente Lembra ali uma manteiga Que desliza nos fios Você vai aplicando no cabelo E vai desembaraçando automaticamente Você deixa um tempinho de pausa De 5 minutos E enxágua Se você quiser fazer o uso diário Dessa linha Tá liberado Seu cor cabeludo For muito oleoso Nossa, Carol Eu lavo de manhã E de tarde Parece que já tá pingando Aquela coxinha Já tá fritando a coxinha novamente Você pode utilizar O shampoo E o tratamento diariamente Mas aí como que você vai fazer? Você vai diminuir O tempo do tratamento Em vez de 5 minutos Você vai deixar Um minutinho 30 segundos Com o cabelo bem molhado E você enxágua Tá? Pra não gerar acúmulo É bem difícil Utilizando essa linha Diariamente Que gere algum tipo de acúmulo Porque esse shampoo É um shampoo bem limpante Mas tem gente que Ah, eu quero deixar meia hora Eu quero deixar 40 minutos Quanto mais tempo Você deixar no cabelo E com menos água Maior vai ser O potencial desse tratamento Então como essas linhas Elas são feitas Pra chuveiro O meu cabelo Por exemplo Porque ele pesa com facilidade Porque agora ele está aí No modo 90% natural Eu só tenho a franja descolorida Ele é um cabelo que é poroso Ele suga muitos tratamentos Mas ele é um cabelo grosso Então se eu deixar meia hora Gente O cabelo vai pesar horrores Agora Se você tem um cabelo Extremamente ressecado E acha Que vai ser um tratamento Ah Carol Tô achando que vai ser pouco Aí você pode deixar Um tempinho a mais Retirando ali O excesso de água No geral Gente Pra um cabelo Mais danificado Pra um cabelo Que pesa com facilidade Pra um cabelo muito oleoso Vá com o cabelo encharcado mesmo Porque facilita a aplicação Ali direto mesmo no chuveiro É um produto rápido Pro dia a dia Que vai facilitar a sua rotina E aí gente Eu sinto assim Hidratação Com reconstrução Lembra um pouco O efeito da Silk Moisture Mas esse shampoo aqui Ele é mais poderoso Na limpeza Agora A máscara de tratamento Eu achei bem similar Ao Silk Moisture Mas achei que ela tem Um quesinho ali a mais De reconstrução Tá Embora o nível de reconstrução Das duas sejam iguais Mas as percepções Podem variar aí De cabelo pra cabelo Pra mim gente É uma linha maravilhosa Que entrega tudo Entrega fortalecimento Entrega efeito anti-quebra Deixa o cabelo Com volume controlado Deixa o cabelo Com frizz controlado Cutículas muito seladas Porque todos os produtos De Keraziz Eles tem um pH Levemente acidificante Então o shampoo É de 4,5 a 5,5 E a máscara Também tem um pH ali De 4,5 a 5 Mais ou menos Então é um pH Que vai trazer selamento De cutículas É um pH Que está dentro Do pH Liberado pela Anvisa Brasileira Então meu Deus Vai quebrar meu cabelo Se eu utilizar diariamente Não precisa ter medo disso Porque são pHs ali Que estão dentro Da faixa liberada Pela Anvisa E que não há dano Dos fios Há esse selamento De cutículas Blindagem do cabelo O cabelo fica muito sedoso Fica muito macio Gente Que maciez Que maciez Uma textura veludada E assim como eu mostrei Para vocês no outro vídeo Eu vou usar um finalizador Você pode finalizar Da forma que você quiser A Keraziz Tem alguns finalizadores E um dos meus favoritos É o Keramide Que pode completar Muito bem essa linha Esse óleo Ele é maravilhoso E ele traz assim Um fortalecimento Para os fios Uma reconstrução Esse óleo É um dos mais grossinhos Que Keraziz tem E aí como ele também Possui silicone Você pode aplicar No cabelo úmido Para você finalizar Com fonte de calor Ou finalizar naturalmente Mas se você quiser Usar fonte de calor Seu cabelo vai estar protegido Mas lembrando Aplica o óleo No cabelo úmido Joga aí o jato Do secador Seca e depois Passa aí o seu babyliss Ou a sua chapinha Da forma que você quiser Nunca passa a chapinha Nunca passa a babyliss Com o cabelo pingando o óleo Embora o silicone Seja um excelente Protetor térmico Ele minimiza os danos Ele não zera os danos Então quanto menos danos Melhor Não é mesmo? Então olha A gente tá aqui o resultado Raiz soltinha Agora eu vou falar uma coisa Pra você viu Pra raiz oleosa Meu amor Ele segura oleosidade Por dias tá? Já tem aí o que? Uns dois dias Que eu lavei cabelo E olha como o cabelo Tá soltinho né? Olha como o cabelo Tá sedoso Não parece que vai ter Oleosidade aqui Durante um tempo Vamos ver que dia Que essa oleosidade Vai aparecer Olha essa sedosidade Olha esse cabelo macio Cadê as partes Gente porosas? Eu tenho duas partes Cruciais Que são muito porosas né? A parte aqui de trás Que é uma parte virgem 100% virgem Que é muito porosa Desde a infância E outra parte bem porosa É a parte aqui da franja Onde tem a descoloração Porque aí retira tudo Retira proteínas Retira pigmento Retira tudo do cabelo O cabelo fica bem fragilizado Então ele fica muito poroso Mas olha gente Where is the parazine Inventei uma nova frase Where is the parazine Porque antes a gente Where is the freeze né? Mas agora Vocês estão vendo alguma parazine? Não tem nenhuma parazine Não tem nada gente Olha o brilho desse cabelo Olha a sedosidade E a fragrância fica É uma fragrância deliciosa Então ó No outro vídeo Eu não dei palmas Eu dei o Tocantins inteiro Para a Keraziz E dei também em Seul E agora eu vou dar Seul, Buzan Palmas Tocantins E vou dar também o Ceará Que eu gosto Eu gosto Eu gosto de Fortaleza Vou dar também um Ceará Para a Keraziz Que a Keraziz está demais Tá Keraziz ó A senhora arrasa Viu tratamento Completíssimo Para quem é adepto Ou não das técnicas Noi Low Pool O shampoo Ele não é liberado Para Low Pool Pois ele contém Sulfactantes fortes Em sua formulação Mas a máscara de tratamento É uma máscara Liberada Low Pool Que contém ali O silicone Que traz essa blindagem Para o nosso cabelo Deixa o cabelo Bem sedoso Macio Refletindo a luz E protegido também O óleo que eu mostrei Aqui para vocês Também é liberado Low Pool E aí gente O que você achou Desse tratamento Essa linha para você Vai mais para Purifying Qual seria o indicado Para o seu tipo de cabelo Agora lembrando Que tem também A de volume e a repair Que eu quero testar Aqui para vocês Então já vai lá Entra no Instagram Da Keraziz Brasil Pede para eles me mandarem Que eu resenho Aqui para vocês Agradeço a marca Por ter me enviado Essa duplinha para teste E lembrando Que você encontra Os produtos originais Importador oficial Aliás Ela usa A gente tem cupom de desconto Vou deixar o cupom Aqui no box de informação Para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se você já testou Não esquece de me contar Como foi sua experiência Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo